Bem diferente das histórias que eu ouvi A minha história teve um começo no fim Quando o inferno pensou ter vencido Jesus tomou a chave que me fez cativo E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de dever Na minha história, Cristo é o mocinho E na vida real, o maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar do caminho e não chegar ao fim Na minha vida, o meu eu contravendo Os meus gigantes, os meus próprios desejos E o que sai? Toda vida faz um tipo Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra Deus é como olhar para o espelho E reflete a glória que revela os meus defeitos Na vida real, o maior vilão sou eu Na vida real, o maior vilão sou eu E na vida real, o maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar do caminho e não chegar ao fim Na minha vida, o meu eu contravendo Os meus gigantes, os meus próprios desejos E o que sai? Toda vida faz um tipo Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra Deus é como olhar para o espelho E reflete a glória que revela os meus defeitos Não, não, não O maior vilão sou eu O maior vilão sou eu O maior vilão sou eu